respondendo algumas perguntas que foram feitas no Instagram. Por que é difícil olhar para si mesmo? Porque a gente vai ver o que está dentro da gente. E muitas vezes a gente não admira a gente, tem baixa autoestima, porque autoestima é a palavra dupla, então a gente tem baixa autoestima. E com isso a gente prefere gostar de outras pessoas, aí tem relacionamento de dependência emocional, e às vezes a gente prefere abominar outras pessoas. Tudo que incomoda a gente tem a ver com a gente mesmo. É muito mais fácil ser incomodado pelo que está fora da gente do que ser incomodado com a gente. É difícil olhar para dentro da gente, porque a gente vai ter que mergulhar dentro da gente, mergulhar no inconsciente. E quando a gente mergulha nesse inconsciente, às vezes dá vertigem, porque às vezes a gente não gosta do que a gente viu. E às vezes a gente tem que tentar buscar ser uma pessoa mais transparente para a vida. Uma das coisas que eu admiro mais nas pessoas é a transparência. Não sem educação, transparência. Saber exatamente quem é você, suas fragilidades. Esse questionamento é de uma psicóloga comportamental cognitiva. Eu vou até marcar ela aqui. A terapia comportamental cognitiva, ela nunca ajuda a entrar em contato com essa criança que foi ferida lá quando a gente vivia na família de origem. O que eu recomendo a você, querida colega de psicologia, é que você busque fazer análise. A terapia comportamental cognitiva é excelente para trabalhar o sintoma, mas a terapia comportamental cognitiva não trabalha a causa. Por isso que ainda você se sente incapaz para a vida. A minha dica, eu amo a psicologia e várias correntes da psicologia, mas eu penso que o que realmente traz essa cura para poder a gente entender o que nós fomos, é falar e falar no set analítico para que o analista devolva para você as suas questões e você vá lá no seu inconsciente entender esses conteúdos recalcados. Busque análise. Busque entender a sua questão. Quando você entra em contato com o seu conteúdo inconsciente, você vai entrar em contato com essa criança que foi negligenciada, essa criança que não foi dada a ela o que ela merecia lá, que toda criança merecia ser amada, acolhida, para ela saber enfrentar a vida. Esses 11 primeiros anos nossos são os que vão determinar a nossa vida, vão determinar quem nós somos. Então, eu fazia faculdade, eu vi uma guerra entre TCC e a psicanálise. A gente tem que agregar a todas as psicologias e poder ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida. Existe como você entrar no processo de análise, um processo processual, é um gerúndio, é um verbo em andamento, e você ter uma vida melhor, porque você vai entender que hoje você não precisa viver os sintomas que estão lá no seu inconsciente da criança. Eu não sei o que você, no processo de faculdade, o que você enxergava a psicanálise, porque eu vivi muitos psicólogos brigando com a psicanálise. Muitas outras abordagens eram todos contra a psicanálise. Até hoje isso acontece. Mas a psicanálise é a única que entra em contato lá com os seus conteúdos da criança negligenciada. São os conteúdos recalcados, que eles estão lá no passado, mas eles aparecem agora. As análises, elas não trabalham os sintomas, elas trabalham as causas. Então vai, entra no processo de análise. O processo de análise vai fazer você entrar em contato com você. Uma dica, aí você lê o texto do Freud, recordar, repetir, elaborar, que são 13 páginas. Você vai adorar. Vai lá no Cielo, no portal Cielo, tem o original. E aí você vai começar a ver por que a gente vive rebatendo, repetindo as nossas questões. E aí você vai ter uma qualidade de vida. Mas lembra, não é assim, né? Então é a minha dica. Busca análise, comece a entrar em contato, faz o processo de transferência com o analista. Ele vai poder caminhar com você, mostrar a você o que está no seu conteúdo inconsciente, que você não consegue ver. Eu sugiro você fazer com a doutora Leila. Se você quiser, eu marco ela aqui para você saber quem é. E se você quiser, não, não sei se você quer ou não, já vou marcar a doutora Leila. Ela é uma psicanalista, uma médica. Eu não atendo individual, então não adianta ser comigo. Mas vai dar a você esse presente de você não ter mais essa criança negligenciada para você poder voar para a vida. Porque a criança negligenciada é alguém segurando as nossas asas. E as nossas asas não têm que ser seguras pelas nossas dores. As nossas asas têm que ser abertas para a gente poder voar e você ser uma melhor pessoa, melhor profissional, mais livre para a vida. Freud não trabalhou especificamente casais. O que Freud trabalhou foram os seres humanos. Ele tentou entender o que tinha dentro dos seres humanos, escondidos, recalcados, reprimidos. E quando ele trabalha os seres humanos, você consegue se relacionar com as pessoas. Você para de ter tanta expectativa. Não adianta fazer um curso de terapia de casal. O que eu sugiro a você é você buscar análise, seu marido buscar análise, e aí vocês vão ter um relacionamento melhor. Ah, mas meu marido não quer análise. Busca você, então transforme você. Seja você a mudança que você espera no mundo. E não adianta a gente estudar, ler toda a obra do Freud, se a gente não entender quem nós somos. Não adianta só teorizar a psicanálise, a psicologia. A gente tem que transformar ela na nossa vida. Ler todos os livros de Freud, de todos os contemporâneos, de todos os livros da psicologia, não faz a gente melhor nem fazer todos os cursos. O que faz a gente melhor, a gente... Obrigada porque eu consegui fazer você ver o mundo de uma outra maneira. Esse mundo que eu enxergo é um mundo muito feliz. Não é que eu não tenha problemas. Todos nós temos problemas. Só que eu não dou ao problema um tamanho maior do que ele tem. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por alguma doença na família. Todos nós passamos por perdas. Foi muito difícil enfrentar a perda da ida do meu pai em 2016, como é muito difícil não conviver com ele. Mas é muito legal ter tudo o que tem. Nós, igual tem a minha mãe com 88 anos, o meu filho casado construindo a sua família com a Camila. Então, muito obrigado porque eu consegui fazer você enxergar o mundo com esse meu olhar que não tem tanta máscara. Eu tenho um olhar transparente para a vida. A vida só é difícil para quem é frágil. Se você é uma pessoa que enfrenta a vida, a vida fica fácil. Então, quanto mais a gente sabe quem a gente... Essa é uma querida que escreveu. Doutora, ama seu trabalho, seu jeito, sua espontaneidade. Admiro demais. Aprendo muito com seus conteúdos. Realmente, eu sou... Eu tenho aquela coisa da criança. Felicidade da criança. A espontaneidade da criança. E eu achei fantástico quando eu comecei a aprender as questões da psicanálise. Saio lá do Ford. Saio da economia para entender o Freud. E me apaixono pelo Freud. Me apaixono pelos contemporâneos do Freud. Me apaixono por Melanie Klein, Bjorn, Lacan, as correntes americanas. Hoje, os contemporâneos. Otto Fenichel, David Zirman, o Nasio, Elizabeth Rudinesco. A psicanálise continua extremamente atual. E hoje, a gente está fazendo uma volta. Aquele primeiro compêndio lá do Freud, onde ele escreveu em 1895, as cartas com flis e flis guardou. Só que elas só foram abertas em 1950. Mas elas estão no compêndio 1 da Imago. Onde ele faz a volta ao conteúdo. Um menino falando, gosto muito dos seus conteúdos. Esperem logo estudar ao seu lado. Tomara que você tenha uma graduação, esteja concluindo uma graduação. Ou venha fazer as aulas terapêuticas. Obrigada porque você gosta da minha forma de explicar. É muito legal saber que eu venho quebrando esse paradigma que psicanalista tem que ser cisudo. Que o psicólogo tem que ser distante. Não! Nós somos pessoas. Nós não somos profissionais o tempo todo. Nós somos pessoas que, hora ou outra, atuamos como psicólogo, psicanalista da neurociência, da economia, da teologia, da terapia do sistema familiar. Então, eu quero agradecer a vocês. E muito obrigado porque vocês me seguem. Eu jamais vou conseguir ser uma pessoa cisuda. Eu sou muito feliz. Eu sou muito alegre. Eu estou vivendo os meus melhores momentos da minha vida. Porque os melhores momentos sempre são aqui e agora, diria Carl Roja. O pai da psicologia com abordagem. Essa resposta vai especial para a Josiane. Teve no meu aniversário agora de 62 anos, de 61. Josiane é um aspirante psicanalista que se tornou uma querida na minha vida. Muito obrigado porque eu posso ser o espelho. Posso fazer você se identificar com as minhas questões. Muito obrigado você com seus dois filhos, construindo a sua linda família. Muito obrigado, Josiane. Muito obrigado porque você foi um presente de Deus na minha vida e continua sendo. Muito obrigado porque você fez esse comentário. E com você eu quero agradecer a todas as pessoas que sempre mandam agradecer. Seja aqui no Instagram, seja no canal de YouTube, seja no Facebook, seja no LinkedIn. Eu sou muito feliz de poder ajudar vocês com essa minha forma de ser. Uma forma alegre, feliz, de tentar passar de uma forma fácil esse saber que é fácil. A gente não precisa passar difícil. Não é usando palavras difíceis que a gente... Quem entendeu a análise da criança foi a Melanie Klein. A criança geralmente não tem conteúdo recalcado. É certo se ela passou por um trauma muito grande, até 7 anos de idade. Mas a criança realiza o desejo. Ela atua. Ela está atuando. Ela não recalcou ainda. Mas se algumas famílias têm que botar a criança para fazer análise, sempre tem que ter os pais também. Ou a função paterna e função materna. Quem estudou um pouco isso foi a Melanie Klein, foi a Ana Freud. O Freud não. O Freud não atendia a criança. Ele atendia o adulto que toma conta da criança. O que eu acho? O processo de criança nunca é um processo analítico. Para ser análise, tem que ter conteúdos recalcados. E as crianças, muitas delas não recalcam. Elas atuam. Então, o que você acha? A criança deve ou não fazer análise? Cabe a cada situação, estudar cada situação para entender se aquela criança tem conteúdo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto